Como? Ele é forte demais. O Kevin já era. Eu não consigo. É, mas já me engano. Você já se esqueceu do que eu te ensinei? Ah, é. Gente, é melhor vocês abrirem um espacinho. Muito obrigado pela ajuda consertando nossos motores, Sassimuth. Mas você nos trouxe até aqui para assistir Vilgates iniciando um reino de terror de novo? Eu nunca vi um planeta tão perdido. Eu só vi uma outra vez. Eu nunca vi uma outra vez.